Os saques do FGTS para quem não é cliente da Caixa começam amanhã a informação de Vitor Brown. A partir desta sexta-feira a Caixa Econômica Federal vai liberar o pagamento de até R$ 500 do FGTS para quem não tem conta no banco. Assim como já aconteceu com os correntistas, a liberação agora será feita de forma gradual. Nessa primeira etapa vão poder receber o dinheiro os trabalhadores que nasceram em janeiro. A partir do dia 25, o saque fica disponível para os aniversariantes de fevereiro. Em 8 de novembro, a liberação será para os nascidos em março e assim sucessivamente. O cronograma continua até o dia 6 de março do ano que vem, quando chega a vez dos que nasceram em dezembro. Segundo a Caixa, o objetivo da liberação por etapas é evitar a lotação das agências. O presidente do banco, Pedro Guimarães, explica que o limite de R$ 500 vale para cada conta do FGTS e o trabalhador que tiver mais de uma poderá sacar mais. Na média, cada brasileiro tem três contas. Então, na média, por isso que quando a gente fala até R$ 500, na média, as pessoas vão receber até mais do que R$ 500. A partir desta sexta, serão contemplados 4 milhões e 100 mil trabalhadores, que no total poderão sacar R$ 1,8 bilhão. Por causa dos pagamentos, está prevista uma operação especial neste sábado. A Caixa anunciou que 2.302 agências estarão abertas em todo o país das 9 da manhã às 3 horas da tarde. Na segunda e na terça-feira da semana que vem, também haverá expediente estendido, com duas horas a mais de funcionamento. O vice-presidente de fundos de governo e loterias da Caixa, Paulo Ângelo, reitera que, em alguns casos, também haverá a opção de saque nas lotéricas. Se for sacar até R$ 100,00, e aí nós estamos falando de mais de 20 milhões de trabalhadores ao longo de todo o calendário, A Caixa está simplificando ainda mais e permitindo que saque só com documento de identidade nas casas lotéricas. A Caixa começou a liberar os pagamentos de até R$ 500,00 do FGTS para correntistas do banco no dia 13 de setembro. De acordo com o balanço divulgado nesta quarta-feira, até agora já foram retirados R$ 15 bilhões por 37 milhões de pessoas. Todos os trabalhadores, independentemente da data da liberação, só poderão sacar até o dia 31 de março de 2020. Caso contrário, o dinheiro volta para a conta do FGTS.